Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui para gravar mais um vídeo no canal. E hoje, a receita, como sempre de costume, não tem segredo nenhum. É um famoso chocolate belga, porém, de uma forma, numa versão, extremamente fácil. É isso mesmo. Não vai ao forno, não vai à geladeira, não vai em nada. E ainda, vocês assistam até o final, que vocês vão ver. Além de rápido, é fácil e simples de fazer. Não perca esse vídeo. E mais, se é a primeira vez que você está nos assistindo, não esqueça. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Conto muito com vocês. Bora lá para os ingredientes? Bom, pessoal, os nossos ingredientes serão... Três colheres de sopa de leite em pó, pode ser desnatado, se você quiser, na versão fitness. Ou o leite em pó integral, se for na versão tradicional. Duas colheres de sopa de cacau, 100%, tá bom? Água, porque nós vamos utilizar até dar um ponto. Se for na versão fitness, adoçante, xilitol, você escolhe. Se for na versão tradicional, açúcar. E aí você coloca três colheres de sopa, tá bom? Mas adoçante vai ser algumas gotinhas e já está bom. Dá só uma olhada para isso, pessoal, de tão fácil que é os nossos ingredientes. Aqui nós vamos acrescentar o leite em pó, tá bom? Primeiro passo, na sequência, o cacau 100%, como eu informei a vocês, tá bom? Vocês estão vendo que não tem segredo nenhum, né? Veja bem, agora que nós acrescentamos esses dois ingredientes, vou dar só uma pequena mexida aqui para interagir os dois ingredientes aqui, olha. O leite em pó com o cacau 100%. Agora que nós demos uma pequena mexida para interagir, o que nós iremos fazer? Acrescentando água até dar o ponto, simples assim. Coloquei essa quantidade aqui, vou ficar mexendo, pessoal, até dar o ponto aqui. Olha só, o pouquinho que eu coloquei de água, já é o suficiente, olha para isso. Fazer assim que é melhor, olha só. Estão vendo? Pegar assim e, ó, ó, ó. Simplesmente sensacional. Não precisou de muito esforço, tá bom? E agora, olha só como é que está, tá vendo? E agora chegou a hora de nós colocarmos uma pitada de adoçante. Opa, tá bom. Para finalizarmos aqui a nossa receita. Não precisei sequer utilizar todo o nosso recipiente aqui com água, tá? Tem uma mexida boa para poder interagir aqui com o adoçante. E olha só. Parece mentira, né? Parece uma mágica, né? Mas está pronto o nosso chocolate belga. Prontinho, pessoal. Aqui é o nosso chocolate belga. Já ficou pronto. Vocês podem usar decorações, como polvilhar com cacau, com pódio, enfim. Aí é a sua criatividade, é você, tá bom? Raspas de chocolate. Está pronto o nosso brigadeiro belga. E agora chega a hora de nós provarmos, tá bom? Aqui está na versão fitness. Você pode mudar para a versão tradicional, se você não curtir dessa forma. Tudo bem? Olha só. Nossa! Simplesmente sensacional, pessoal. Eu vou até encerrando por aqui, porque... Vou falar para vocês. Já abo suas lombrigas e eu preciso dar uma continuidade aqui nessa prova, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa versão. Essa receita bem simples e também fácil de fazer. Se você receber uma visita de última hora, se você quiser fazer alguma sobremesa para eles, pode comer sem culpa. E o melhor, um delicioso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.